E pronto, aqui vamos nós. Não sei se está para perceber, mas isto é muito íngreme. Bastante íngreme. É tal o grau de inclinação. Tu vais amarrar para os travões. Vais chegar lá embaixo. Muito, muito à rasta. Ingram e ao mesmo tempo bastante cuidado. Estes turistas gostam de andar aqui em contramão. E aqui, ainda dá para fazer. Mas há outras. Mas há outras que se eles vêm em contramão. Aliás, muito recentemente. Nós descemos por aqui com o grupo. Eu tento sempre evitar. Ir para a outra faixa. Porque não veio a outra faixa. Agora não dê para perceber. Mas aqui dois carros têm que elaborar. Basicamente todas as curvas estão a... A terceira volta. Em shape. E aí e aí. Vamos a dizer. Achei já tem que cuidar da sua malta. M árvorespeed. Olha ele, eu estou a encontrar mal. Pronto, aqui já dá para perceber, como podem ver, a largura do carro e a largura da estrada. Se um não colaborar, não façam dois. Bem, se ele não colaborar comigo, nem façam dois. Bem, se ele não consegue ver, isto está bastante claro, um pouco verde também, eu vou dizer que não é só que ele. Estou curioso para ver como é que houve a SD na câmara. Olha lá, porta aberta não serve. Olha ele, está mais leve. O que é a necessidade da travagem, não é? Pode-se fechurar. Pode-se fechurar. A traseira vai dizer. Olá, estou aqui. O meu Pedro. Eu estou aqui. Ele não colabora. Não posso ser ninguém, só posso ser eu. É preciso ter cuidado. Mesmo que tu vais na tua faixa de rodar. Primeiro se põe. Não importa se vai.